Oi, oi! Hoje eu voltei com um tema, que é o segundo que eu mais amo aqui para o canal, que é sobre viagem. Eu sou a taradinha da viagem, adoro fazer uma viagem, economizo em tudo que eu puder para poder guardar dinheiro para as viagens. Encontrei o marido ideal, porque ele também ama fazer isso. Como nós tivemos a oportunidade de conhecer muito do Brasil, então hoje em dia tudo quanto é viagem que a gente tem que fazer, a gente faz para fora. Vamos supor que aqui no Brasil a gente pudesse fazer quatro viagens no ano, vamos supor? A gente poupa duas para poder fazer duas internacionais. E hoje eu vou contar para vocês de uma viagem muito show de bola que eu fiz para Cabo Canaveral, fui lá conhecer a NASA. Quem for a Orlando, não deixe de reservar dois diazinhos para ir lá conhecer, porque vale muito, muito, muito a pena. Quem tem criança, gente, levar eles para conhecer esse tipo de coisa estimula muito o que eles querem ser profissionalmente, sabe? Você dá a possibilidade deles sonharem com alguma coisa, porque eles estão ali vivenciando, é algo real. E por que não, né? Tem um ônibus lá dentro que você pega para fazer o tour em todo o complexo da NASA. Daí você vai conhecer as plataformas de lançamento, o centro espacial. Tem uma área, uma sala que você vai lá, que eles te colocam como se você estivesse no centro espacial fazendo parte da equipe e vai ter um lançamento. Eles te colocam num ambiente tão real, assim, sabe? Com imagens verdadeiras do que aconteceu mesmo. Com imagens verdadeiras do que aconteceu mesmo. 52 dólares. E nós fomos um dia, fomos dirigindo tranquilamente, ficamos numa praia que se chama Cocoa Beach, que é um pouco antes de você chegar, que fica ali perto do centro da NASA mesmo. E a praia é muito legal, é super baratinho ficar lá no hotel, a gente curtiu a praia nesse dia. E nesse dia mesmo nós fizemos uma visita ao museu da NASA. E você entra nesse museu, compra o ingresso do museu e você ganha o ingresso para entrar no centro da NASA no outro dia. É um passeio de um dia inteiro e é muito legal, vocês têm que conhecer. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal